Neste vídeo estávamos na academia do César em Duque de Caxias, não nos sequestrem por favor Parem de tirem o olho do bombomzinho da minha mulher, esse bombom é meu, é tudo meu Aí ela começou fazendo aí o seu exercíciozinho de perna para ficar com a perninha torneada Estava sem malhar há mais de dois meses porque ela é uma pessoa fitness mas também muito preguiçosa Mas agora temos uma casa para cuidar e um filho cachorro para cuidar Então, e ela trabalha e eu também trabalho, então não temos todo o tempo do mundo Mas na academia tentamos estar no nosso melhor, malhando 40 minutos a uma hora Eu era muito mais fitness antes de ser um cara trabalhador E que tem que pagar um aluguel para se não estar no olho da rua Esse aqui é a gente voltando para casa e ficando completamente ilhado depois de chover Mais do que choveu em toda a vida, em um dia E aqui chegamos em casa e ela fez essa comida maravilhosa E de novo, outro dia, ela malhando no leg press, pegando bastante o pezinho para o seu corpinho magrinho de 50 quilos Porém, extremamente bem distribuído e saboroso Essa é a Rafaelinha e ela vai fazendo o leg press e uma careta de que está muito pesado Mas na verdade eu sei que se eu não estivesse filmando ela nem estaria fazendo careta Porque ela está fingindo que está pesado só porque eu estou olhando Ela sabe, ela acha que eu não sei, que ela tem mais força do que eu para malhar pernas Ela está fingindo Estou aqui, ela comendo comida japonesa, rindo demais, tendo uma crise de riso Não lembro muito bem o porquê Mas o vídeo estava estouradíssimo, o áudio então estou gravando por cima Parece que ela está chorando, mas ela está rindo Ela tem problema de riso, ela tem crise de risos do nada E ela começa a rir sem parar e ela parece maluca, mas ela está só rindo